Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos em 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 a 10 Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus A fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia Aqui nós podemos ver a nossa história Nós não éramos povo, mas por causa da misericórdia de Deus Por causa do grande amor com que Deus nos amou Ele nos salvou e Ele nos comprou Agora nós nos tornamos um povo de Deus E esse povo é muito especial É raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa É um povo de propriedade exclusiva de Deus E esse povo proclama as virtudes do Senhor O Senhor que chamou, que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz É um povo que quer fazer a vontade de Deus Em Mateus 6, versículos 9 a 10 Quando o Senhor Jesus ensinou a orar Ele disse o seguinte Portanto vós orareis assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra como no céu Nós sabemos que devido a queda do homem Toda a terra está debaixo do controle do inimigo Mas todas as vezes que Deus tem alguém nessa terra Nessa terra a vontade de Deus é feita Isso é muito importante E nós como povo de Deus devemos orar Venha o teu reino Senhor vem reinar sobre nós E isso de uma maneira prática É fazer a vontade do Senhor E fazer com que a vontade do Senhor também Seja feita na terra como nos céus Se a vontade de um rei não é feita Numa determinada esfera O seu reino não alcança Aquela esfera Então você pode ver Amado irmão, amada irmã A sua importância O reino é constituído por cada um de nós Se você nessa terra Você faz a vontade de Deus Nesse lugar onde você está O reino de Deus chegou Agora, se você não faz a vontade de Deus nessa terra O reino de Deus não se manifesta De uma maneira prática nessa terra E aí nós temos que fazer a pergunta Você faz a vontade de Deus ou não? A vontade de Deus é feita nos céus Quanto a isso, não há dúvida nenhuma O grande problema é que a vontade de Deus Não é feita nessa terra Mas nós Que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus Nós que pertencemos a Deus E declaramos que ele é o nosso rei Nós desejamos fazer a sua vontade E quando nós fazemos O reino de Deus está ali presente Então, diga-me uma coisa O reino de Deus está na sua casa Não adianta você falar O reino de Deus está na minha casa Se a vontade de Deus não é feita na sua casa No lugar onde você trabalha A vontade de Deus é feita Se você faz a vontade de Deus Ali, então, está o reino dele Como é importante que a vontade de Deus Seja feita nessa terra Salmo 115, versículo 16 diz Os céus são os céus do Senhor Mas a terra deu a ele Aos filhos dos homens Então, essa situação na terra Depende totalmente se você faz ou não A vontade do Senhor Se você considera ele Como seu rei ou não A igreja é o reino Significa que a igreja deve fazer a vontade de Deus E onde nós estivermos Nós, como povo do reino Naquele lugar, a vontade de Deus é feita Isso, amados irmãos, amadas irmãs Nós devemos perceber Mas não fica restrito a nós Nós levamos adiante o evangelho Nós proclamamos as virtudes Daquele que nos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Afim de que mais pessoas Que não faziam parte do povo de Deus Façam parte do povo de Deus Passem também a fazer a vontade de Deus É isso que nós precisamos perceber Aleluia Até que todos cheguemos Todos nós juntos Fazendo a vontade de Deus nessa terra Deus vai dizer Olha para o meu povo Esse povo é meu É minha propriedade peculiar É minha propriedade exclusiva Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas Campanha Rumo ao 100k Youtube VPT Amados irmãos O canal do Instituto Vida para Todos no Youtube Tem uma meta Alcançar 100 mil inscritos até o final de setembro Para isso É importante a participação e colaboração de todas as igrejas O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais Deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo Além da dispensação da palavra Que alcançará maiores proporções Com 100 mil inscritos O Youtube nos reconhecerá como criadores de conteúdo E nos dará orientações e ferramentas de otimização Para que nossos vídeos Repletos da palavra viva Possam chegar a mais e mais pessoas Todos precisam conhecer a palavra de Deus E ela está acessível Aleluia Muitos estão no Youtube Mas precisamos que com a sua colaboração Se inscrevam em nosso canal Por isso Convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT Mas a trazerem convidados Para que eles também se inscrevam E possam desfrutar dos nossos vídeos O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino Então, vamos apressar sua voto Utilizando também a evangelização digital Clique no link e confira se já está inscrito www.youtube.com.br Instituto Vida para Todos Amados irmãos, amadas irmãs Louvado seja o Senhor Tendo concluído A série de mensagens As comunhões A respeito da nossa preparação para a volta do Senhor Nesse tempo do fim Vamos agora iniciar uma nova série Cujo tema é Vigiai e Orai Vigiai e Orai Isso é um mandamento do Senhor Relacionado à sua volta Isso é um grande desafio Para os filhos de Deus Para aqueles que amam o Senhor E para aqueles que amam a sua vinda Nosso desejo É que essas mensagens Possam nos levar A ter um viver De vigilância E oração Nos leve A vigiar e orar De verdade Esse é o desejo de Deus Para nós A cada dia Uma nova mensagem Será liberada E será postada No Spotify Do Instituto Vida para Todos Lá Também você terá acesso A todas As mensagens Dessa série Que será liberada Como da série passada Que o Senhor Abençoe A todos nós Vamos nos preparar Para a sua volta Que o Senhor Os abençoe Amém E o Senhor Ou甚麼 O Senhor